Muito bom dia povo de Deus, a paz Senhor Brasil, a paz Senhor mundo, te desejando uma ótima quarta-feira pra você e pra toda a sua família, onde quer que a gente esteja, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal. Mais um dia se inicia e vamos iniciar esse dia como nós fazemos sempre, falando com nosso Deus, porque se deitamos, dormimos e acordamos, é porque o Senhor nos sustentou. Vamos orar minhas ovelhas, vamos falar com o papai, vamos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra a Deus como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Muito obrigada pelo pão nosso de cada dia, pelo ar que inspiramos, pela tua doce presença, amado Espírito Santo de Deus, porque é até que o Senhor tenha sido conosco, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem que cuidar tão bem de nós, oh Pai. Perdoa-nos, somos seres humanos, imperfeitos, cheios de falhas e confessamos nossas culpas. Muitas das vezes pecamos por atos, palavras, pensamentos e omissões. Cancele Deus, anule, assim também como nós liberamos o perdão daquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do homem sanguinário, da peste perniciosa, das falas perdidas, dos assaltos e de todas as vestidas malignas. Deus, quebra o arco, despedaça a lança, toda a ferramenta preparada com o teu povo. Não venha prosperar, envia teus anjos, Senhor, que venha ao lado, dez à direita, mas que nenhum destes venha a ser atingido. Esconda no teu esconderijo, para que o inimigo tenha olhos, mas não veja, mão, mas não pega, impede, mas não alcança. Que correntes e cadeados se quebre, Deus, vai desfazendo tudo o que foi feito, vai quebrando todo o laço, tirando todo o embaraço, todo o empecilho, meu Pai, e concedendo vitória para o teu povo, Deus. Livra, meu Pai, de toda a investida do inimigo, livra dos acidentes. Que o Senhor abençoe a entrada, abençoe também, meu Pai, a saída e conceda, Pai, vitória nessa causa, vitória, meu Pai, nesta ida. E que nessa vinda, Pai, se eu ver surpreender os teus filhos, com a tua bênção, com o testemunho, onde o teu nome será glorificado. É assim que eu te peço, já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem, amém. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. E você que já é inscrito no nosso canal, beijo no teu coração, que o Papai do Céu te abençoe, viu? Se você ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Aqui tem a palavra inscrever-se, letras vermelhas. Clica aqui em inscrever-se, toca no sininho, toca na opção todas, deixa o teu gostei. Pronto? Já te adotei, meu coração. Tenho o compromisso de estar orando por você diariamente. Aqui nós temos uma programação, pela manhã da tarde e também à noite, na nossa rotina espiritual, três vezes ao dia. Assim como o Daniel orava, nós estamos aqui orando, intercedendo, se alimentando da palavra. Que a viva eficaz e a poderosa na terra e não tenha voltado vazia. Já vai fazendo a tua parte, vai compartilhando essa mensagem com umas três pessoas. Eu tenho algo do céu para te entregar e tenho oração no final desse vídeo. Tudo pode ser mudado é pela força da oração, viu? Juntos nós somos mais fortes. Tem causas aí, causas que estão presas, amarradas. Pessoas que se levantaram contra você, impedindo você de conquistar a bênção. Vai perder as forças, vai sair do teu caminho. Porque nós estamos aqui orando e o nosso Deus é aquele que vai enviar ele em socorro bem presente. Nos momentos de tribulação. Que o seu dia seja de paz, de bênção, de milagre. Que o seu dia seja de respostas e bênção repentinas aí no nome do Senhor Jesus. Josué capítulo 5 e o versículo de número 13. Diz assim a palavra. Estando Josué já perto de Joricó, olhou para cima e viu um homem em pé. Empunhando a espada, aproximou-se dele e perguntou. Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venha na qualidade de comandante do exército do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então Josué prostrou seu rosto em terra, ensinado de respeito e perguntou. Que mensagem meu Senhor tem para seu servo? Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para tudo sempre. Vejamos bem o que nos diz a palavra, queridos. Josué já estava perto de Joricó. E quando ele se aproxima de Joricó, a palavra nos diz também que ele observa, que ele vê. Ele olhou para cima, ou seja, ele olhou para o céu e ele viu. Eleva os meus olhos para os montes e me pergunto. De onde me virá o socorro? Coloca nos comentários. O meu socorro vem do Senhor. Que criou os céus e criou a terra. Oh, aleluia! Josué olhou para cima quando estava perto de Joricó. E quando ele olha para cima, ele vê o socorro chegando. Ele vê a resposta divina chegando. E eu trago essa mensagem da parte do Senhor para a sua vida. Para você que está aí olhando como é que você vai atravessar a situação. Que você já estava estando. O problema se levantou. Mas Deus manda dizer para você. Eu também já levantei a minha mão e já enviei a resposta. Oh, alamandarabaxandarai. A Bíblia diz que quando ele olhou para cima, quem estava lá? O anjo. O anjo já estava lá com a espada na mão. Você sabe o significado da espada? A espada significa justiça. Justiça. Papai me trouxe aqui para dizer para você. Que a justiça da terra, ela pode ser cega, usa até vendas. Mas a justiça de Deus, ela não dorme. Ela também não vai falhar. Eita, Deus enviou quem? O anjo. O anjo veio trazendo a resposta. O anjo veio com a espada na mão. Papai manda dizer para você, viu? Que ele está vindo para decidir essa causa. Tem gente aí que se levantou contra você. Impedindo você de chegar no lugar onde Deus falou que você iria chegar. Se Deus falou que você vai chegar. Então, quem é o homem? Quem é a mulher para dizer que você não chega? Quem é o homem? Quem é a mulher para dizer que você não entra? Oh, aleluia. A palavra nos diz que ele aproximou-se dele e perguntou. Você é por nós ou por nós inimigos? De que lado você está? De que lado você está? Deus fez nenhuma coisa nem outra. Eu vim aqui para fazer aquilo que eu quero fazer. Aquilo que eu quero fazer. Papai me trouxe aqui para dizer para você. Halá, Estébia. Se é plano meu, acontece. Acontece. Eita, glória. E ele disse, eu venho na qualidade do exército do comandante do Senhor Jesus. Ele desceu. Desceu. O comandante do exército de quem? O comandante do exército do Senhor desceu. Desceu com a espada. Então, Josué, isso agora eu estou entendendo. Estou entendendo, não precisa dizer mais nada. Agora eu estou entendendo porque você veio aqui. Qual a mensagem, a mensagem que você veio trazer. Qual é a mensagem que você, que você, aleluia. Qual a mensagem que o meu Senhor tem para o teu servo? Qual a mensagem? Ele já estava perto, está entendendo? Aí o anjo desceu. O anjo desceu e se apresentou para ele. Ele pergunta qual a mensagem. Tira a tua santidade dos pés. Porque o lugar que você está pisando é santo. Vai falar com o santo? Eita, glória. Se diminua aí. Me leve os debaixo da potente mão do Senhor. Para que em tempo oportuno ele vos exalte. Josué dobrou os joelhos, está entendendo? Em sinal de reverência. Ele dobra seus joelhos. Ele se humilha. Ele pergunta que mensagem é. Que mensagem é esta? Olha a mensagem que o Senhor manda eu te entregar. Saiba que eu entreguei. Nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens. Marche uma vez ao redor da cidade com os homens. Armado, façam isso durante seis dias. Glorificado e exaltado seja o nome. Daquele que vive e que reina para todo sempre. O Senhor disse para quem? Para Josué. Ele veio trazer a resposta. A resposta daquela situação. Eu venho aqui enviada por Deus trazer a resposta. Trazer a resposta de situação que você olhou assim. Diz agora Senhor. O inimigo se levantou. O inimigo fechou. O inimigo impediu. Impediu. Ele chegar do outro lado. E agora. Deus está dizendo para você. Saiba de uma coisa. Saiba que eu já entreguei nas tuas mãos. Ei, Dalaias, Térbia. Já entreguei nas tuas mãos essa cidade. Esse rezinho. E seus homens. Já entreguei. Deus está dizendo para você. Já entreguei nas tuas mãos. Já entreguei nas tuas mãos. Estão lutando contra vós. Mas não prevalecerão. Mas não prevalecerão. Deus já entregou nas tuas mãos. O anjo desceu com a resposta da causa que foi julgada lá no céu. E a resposta chegou na terra. Antes, antes dele se aproximar da cidade. O Senhor já tinha, já tinha dito que entregou a vitória nas mãos dele. Já tinha dito que já entregou, já entregou aquela cidade nas mãos dele. Está entendendo? Tem gente que pode segurar a chave. Tem gente que pode fechar a porta. Tem gente que pode influenciar pessoas. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você. Eu quero ver me influenciar. Eu quero ver impedir você de chegar do outro lado. Eu quero ver impedir você de tomar posse. Daquilo que eu disse que é seu. É seu. E está atrapalhando. Tem gente que está atrapalhando. O que é que vai acontecer? Vai passar vergonha. Porque a mão de Deus vai pesar. Papai manda dizer para você que vai ter um tratamento. Está chegando um tratamento aí. Você saberá que Deus é justiça neste cenário. A palavra nos diz que Jericó estava o quê? Completamente fechada. Ninguém entrava, ninguém saía por causa de quê? Por causa do povo de Deus. Papai manda dizer assim para você. Eu sei muito bem. Eu sei muito bem quem foi que se levantou aí depois que você chegou. Depois que você chegou. Ninguém entrava nem saía, né? A cidade, ela tinha muros de proteção. E só tinha uma porta. Aquela porta servia como porta de entrada e porta de saída. A única porta da cidade. Alguém foi lá e trancou e fechou. Deus manda dizer assim para você. Não há ferrolho. Não há portas que impeça, que impeça você. Você de tomar posse daquilo que eu disse que é seu, é seu. Lutarão contra vós, mas não prevalecerão. Sabe por quê? Porque eu sou contigo. Deus falou com José porque ele sabia. Ele sabia quando Josué se deparasse com aquela situação. Porque José estava perto de Jericó. O Senhor sabia que ele iria desanimar. Aí vai ser impossível entrar. Por quê? Porque só tem uma porta. Não dá para pular o muro. E como é que vai passar? Deus me trouxe aqui por intermédio dessa palavra para te encorajar. Se esforce e tenha bom ânimo. A luta está grande. Mas o teu testemunho será bem maior. Eita, tem vitória que a gente ganha, querido. Ganha através da perseverança. Deus está sabendo. Deus está sabendo que processo é esse aí. Que você está enfrentando. E Deus manda dizer assim para você. Se eu sou a teu favor, quem será contra? Já começa a declarar nos comentários. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? De que lado Deus está? Deus está do lado dos planos dele. Deus está do lado do seu povo. A tua defesa está vindo do céu. Diz aquele que é poderoso. A palavra nos diz que o Senhor disse a ele, saiba que eu já entreguei. Já entreguei. Deus já entregou antes de ele tomar posse. Está entendendo? Antes de tomar posse, Deus já entregou. Quando Deus quer, é desse jeito. Ele fala antes que você tome posse. Eu entreguei nas tuas mãos. A cidade, o rei e o seu zão, viu? Os zão estão tudo aí, né? Tudo se achando. Tudo se achando. Os zão estão tudo a parra. Deus falou só. Use as armas espirituais, seus zão. Sabe? Eles estão aí com as armas humanas. Mas as suas armas, as suas armas são espirituais. O que? Oh, oh, eita glória. Ouvir a minha palavra, ouvir a minha palavra e se movimentar. Porque muitas das vezes, nós não nos alimentamos da palavra de Deus. Aí o inimigo vai nos enfraquecendo. O inimigo vai nos enfraquecendo como? Levantando. Levantando pessoas. Levantando obstáculos. Para quê? Para nos paralisar. O Senhor mandou Josué rodear a cidade durante seis dias. Seis dias. Rodear o quê? A cidade. A cidade que Deus falou. Que colocaria nas mãos dele. Mas era necessário ter paciência. Ter paciência. Muitas das vezes nós, por falta de paciência, né? Paciência. A gente quer parar. A gente desanima porque a gente olha assim. Meu Deus do céu. Eu queria entrar por ali, mas... Teve algo ali que, sabe? Quando eu cheguei, fecharam a porta na minha casa. Não tem como atravessar. Não tem como atravessar. A palavra me diz que Deus falou, já entra aqui. Agora, você tem que fazer a sua parte. E qual é a minha parte? A sua parte é perseverar. Perseverar em quê? Perseverar em oração. Perseverar em oração. Então, sabe? Você tem que marchar em redor da cidade com todo o povo. Com todo o povo. E o povo... Com todo o povo armado. Circula aí. Mas se arma espiritualmente. Como é que está a tua oração? Como é que está o teu jejum? Está alimentado a palavra? Está em constante contato com o Senhor? Marcha. Marcha com as armas certas. A luta não é contra a carne nem contra o sangue. Muitas das vezes nós queremos lutar. Lutar com as ferramentas do nosso inimigo. Entenda. Existe uma batalha espiritual. Outra desse cenário. É claro que o inimigo não quer que o nome do Senhor seja glorificado. Marcha seis dias. Façam isso. Durante os sete dias. E os sacerdotes levarão uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade. E o sacerdote toca e atome. Sabe? Coloca Deus na frente, vai. No sétimo dia, tem que acelerar. Porque sempre quando você está prestes a tomar posse de uma bênção, você vai ficar cansado. E aí, tem muitas pessoas que desistem. Estão tão próximas de tomar posse da bênção, mas não perseveram e desistem. Constância. Existência. Eu tenho certeza no Deus que falou comigo. E é por isso que eu não vou desistir. E é por isso que eu vou obedecer. Sete dias. Sete dias é o quê? É cansativo, mas eu não vou desistir. Eu estou na rotina espiritual de oração. Eu também sei o que Deus falou comigo. Eu sei o que Ele vai colocar nas minhas mãos para eu tomar posse. Toque a trombeta. Quando a trombeta soar, um longo toque, o povo dará um grito. Sabe? Deus não mandou marchar gritando. Deus mandou marchar preparado. Preparado. Ninguém vai para a faculdade. Ninguém vai prestar, fazer algum concurso. Ninguém vai pôr uma batalha se você está preparado. Ok? Sabe por quê? Deus está perdendo esse processo. Ele está te preparando. Ele está te preparando para o grande dia. Para que num dia você não seja reprovado. Tem pessoas que reclamam, ah, por que está demorando. Porque Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe como é que está te preparando. Deus não quer que você chegue para passar vergonha. Isso é preparação. E preparação não é de um dia para a noite. Tem pessoas que têm pressa. Têm pressa. E pedem por quê? Porque não sabem esperar. São precipitadas. Entendeu? É como se você vai fazer um bolo de uma hora para a outra. Você não respeitando o tempo. O que é que acontece? Vai dar problema, né? Então tem coisa aí que você. Você tem que se preparar. Para estar preparado para aquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos. Nas tuas mãos. A palavra nos diz agora que quando chegar os sete dias. O sétimo dia. Vocês vão gritar. Vocês vão falar. Sabe? Muitas das vezes as nossas vitórias virão através da vigilância. Porque tem gente até que ora. Até que jejua. Tem gente que está focada no que quer, no seu sonho. Sabe? Traça metas diárias. Tem um objetivo. Sabe onde vai chegar. Mas não vigia. Aprenda. Orar e vigiar. Tem coisa que você não pode falar. Sabe? Porque tem muitas pessoas que não conseguem. Não conseguem. Grandes conquistas. Por quê? Dá munição para o inimigo. Antes de tomar posse da bênção. Já está falando. Antes de tomar posse daquilo que Deus falou que iria colocar na mão. Aí fala. E muitas vezes fala para a pessoa errada. Já pensou? Você falar algo. Algo. que você pensa que a pessoa é teu amigo. E ela é do lado do inimigo. O que é que acontece? Então Deus me trouxe aqui ó. Silêncio. O silêncio também é a resposta. Tem coisa que você não pode contar. Tem coisa que você tem que silenciar. Você não pode falar até chegar o dia. Ou seja assim. Quando chegar no dia exato. Aí vocês vão dar um grito aí. Aí vocês podem gritar. Pode falar. E eu quero em nome do Senhor Jesus Cristo. Profetizar. Profetizar a liberação desse grito aí. Que está preso na tua garganta. Deus sabe o quanto você tem aguentado. Suportado. Mas seja uma pessoa sábia. Não vai falando demais não. Até o tolo. Se passa por sábio. Quando ele silencia. Tem coisa que você não vai resolver viu. Falando antes do tempo. Antes do tempo. A Bíblia diz quando foi no dia exato. O que foi que aconteceu. Você só grita quando chegar no dia exato. Só vai gritar quando chegar na data que eu determinei. Sabe por quê? Essa vitória aí. Não vem através das mãos do homem não. Vem através das minhas mãos. Com Jesus Senhor. Chegar na data. Dá um forte grito. Tá? Quando a trombeta tocar. E você vai ver o que é que eu vou fazer. Tem coisa que para Deus fazer. Você tem que fazer primeiro. Você tem que fazer primeiro. Tá? Tem regras aí que você não pode. Você não pode quebrar. A Bíblia diz. Que o inimigo fica ao derredor. Bramando com o leão. Buscando a quem tragar. E é por isso que você tem que fechar as brechas. Que te enfraquece. Ó. Linguinha. Cuidado com o que você fala. E o que você fala. Para não atrapalhar. E o povo ouviu a voz de Deus. Ele fez o quê? Obedeceu. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Escuta a voz. A voz do comandante. Escuta a voz de Deus. E obedece. E obedece. Eu prefiro confiar e acreditar. Que Deus vai me dar essa vitória. Mas eu preciso também fazer a minha parte. Eu preciso saber a minha parte. Tem gente que fica zanzando o dia inteiro. Não sabe. Não sabe onde Deus vai colocar. Não sabe que Deus está falando por intermédio dessa palavra. Se você não sabe o que Deus está falando por você. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo. E quero da minha vida essa palavra aplicada. Eu quero receber as tuas instruções. E me ajuda também a obedecer. Porque não adianta nada. Deus fala com você hoje. Deus fala tudo com você. Te dá instruções. Mas aí você faz de tudo do seu jeito. Deus manda você calar. Esperar o momento de falar. Aí você fala antes do momento chegar. A gente está atrapalhando tudo. Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de paz. De paz. Oh, aleluia. Quando chegar na data exata. No dia exato. Depois de tantas voltas. Eita glória. Aí o sacerdote vai tocar a buzina. Está entrando na trombeta. E o meu povo vai dar um grito. 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 E sabe o que vai acontecer? E eu vou derrubar a muralha. Eu vou derrubar a muralha. Papai me trouxe aqui para dizer para você. Tem algo aí que é para eu derrubar. Não é para você fazer não. Você está pensando que você vai fazer alguma coisa? Você só vai fazer a sua parte. A sua parte. E eu vou fazer a minha parte. Leve a arca da aliança. E avance. Leva o que? Leva o que? Leva a minha presença. Leva a minha presença. E avance. O que foi que Deus disse mesmo? O povo vai marchar. O povo vai marchar em silêncio. Agora quando chegar na data exata. Aí sim. Aí sim. Quando chegar na data exata. Quando o sacerdote tocar a trombeta. Está entendendo? Aqui existe. Existe querido. Uma disciplina. Tem gente que não é disciplinado. Tem gente que não quer obedecer. Obedecer. Obedecer a voz de Deus. Deus fala de um jeito e ela faz do outro. Vai dar um toque. Depois que dá um toque o povo vai gritar. Aí depois que o povo gritar. Eu vou lá e vou derrubar. Vou derrubar a muralha. Oh aleluia. Papai me trouxe aqui para dizer para você. Eita. Tem muralha aí que vai cair por terra. Toda muralha que estava aí impedindo você. Impedindo você de tomar posse da bênção. Toda muralha que estava aí impedindo você. Você de passar para o outro lado. Eles fecharam uma porta. Não tem problema não. Não tem problema não. Deus derruba a muralha. Não tem problema. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Eu vou derrubar na fortaleza do inimigo. Tem gente aqui que vai entender o que Deus está falando. O inimigo se fechou. Se fechou. O inimigo mostrou que ele é forte. Deus vai mostrar para você que ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso enquanto você ora. Enquanto você está aí focado. Guiado pela voz de Deus. Papai me trouxe aqui para dizer para você. Que ele já sabe como é que vai derrubar. Ele tem um plano. E esse plano. Eita glória. Tudo aquilo que o inimigo levantou. Levantou contra você. Vai cair de uma vez só. Eu vejo algo caindo. E não é pouca coisa não. Não é pouca coisa não. Imagina uma muralha. Uma muralha em redor de Jericó. E ela caindo de uma vez só. Ela caindo de uma vez só. Papai me trouxe aqui para dizer para você. Eu estou colocando as mãos. Para nunca mais se levantar. Sabe por quê? Se Deus tirasse a porta. Se Deus tirasse a porta. A passagem seria o quê? Seria estreita. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você. Sou eu que estou colocando as mãos. Vou lançar por terra nunca mais. Nunca mais vão se levantar aí contra você. Imagina agora quem ficou. Como ficou a cara daquela pessoa que deu ordem. Como foi que ficou a cara do inimigo. O inimigo vai ficar envergonhado sim. O inimigo vai ficar sem forças. Porque Deus está entrando. Para tirar a resistência do inimigo. O Senhor está entrando para tirar a força que o inimigo tinha. E quem é que está lá na frente? O comandante do exército. Senhor que já estava com a espada. Deus manda dizer para você essa causa. Sou eu que julgo. Estou toda arrepiada aqui. Sou eu que julgo essa causa. O meu povo vai tomar posse da terra. Porque eu quero. Porque eu mando. Porque eu sou. Eu sou. Você vai fazer a sua parte. Mas que vai fazer a minha parte. Sou eu. Diz o Todo Poderoso. Você não vai derrubar ninguém não. Viu? Você não vai derrubar ninguém. Mas você vai ver a mão de Deus derrubando. Mas você vai ver a mão de Deus tirando a força. Papai vai tirar a força de pessoas aí. Que estava se sentindo forte. Que estava se sentindo forte. Forte. Papai vai tirar a resistência do inimigo aí. Que estava se levantando. Lhe atrapalhando. Todo o bloqueio. Todo o empecilho. Tudo aquilo que o inimigo colocou. Para impedir. Para impedir acesso. Para impedir a travessia. Para impedir você de tomar posse daquilo que Deus falou que era para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não ficará pedra sob pedra. Não ficará pedra sob pedra. Tem gente que é desse jeito. Soube que é fulano que está chegando. Então vamos lá. Vamos planejar. E o plano é o que mesmo? O plano é o que mesmo? Fecha aí. Fecha aí. Estão fazendo o trabalho de que ele tranca. É. Trancar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que já tem um caminho. Já tem um caminho. Já tem uma saída. Já tem uma saída. Tem gente que acha que você está aí sozinho. A palavra nos diz aqui que o anjo desceu. O anjo desceu. E ele se apresentou. Eu venho na qualidade de comandante. Do exército do Senhor. O reforço chegou. Levanta as suas mãos aí. Levanta as suas mãos aí. O reforço chegou. Papai me trouxe aqui para dizer. Quem foi que disse que você estava sozinho? Vai se deparar, viu? Vai se deparar. Dei. Cala pra Xandara. Com a minha mão estendida. O anjo desceu e não desceu. Ele não desceu com as mãos vazias não, viu? O anjo desceu. E ele não desceu. Calado não, viu? Deus me trouxe aqui para dizer para você. Já dê a ordem, viu? Vai descer. Não vai descer com as mãos vazias. E vai descer e não vai ficar calado. Não ficarei calado. Não ficarei calado diante dessa situação. O Senhor vai falar, viu? Falar. Ele manda dizer que ele é que vai julgar. Entreguei nas suas mãos. Entreguei nas suas mãos. A espada, a espada ela sai para cortar, né? Deus manda dizer para você que ele vai cortar aí. Ele vai cortar algo aí que estava tendo resistência. Resistência. O inimigo estava resistindo. O inimigo estava aí com uma fortaleza. Meu Deus do céu. Que você sozinho, você não conseguiria. Tem causa aí que você olha assim. Meu Deus, sozinho eu não consigo. Ai, papai está dizendo para você. Enviei reforço. Enviei reforço. O anjo só veio. E Deus resolveu aquela situação. Quem olhou para você e disse assim. Coitadinho, coitadinho. Não tem ninguém por ele. Não tem ninguém por ela. Não vou fazer o que eu quero aqui. Sabe por quê? Tem gente que só porque está lá do vento. Só porque tem uma chave, né? Já se sente o poderoso. Só porque tem alguma coisa, né? Aí, essas pessoas, elas usam disso para quê? Para atrapalhar a vida dos outros. Mas nós estamos aqui em oração. Nós estamos aqui nessa rotina espiritual de oração. E pode ter certeza de alguma coisa. que o nosso Deus, o seu ouvido não está gravado para que ele não possa ouvir. E a sua mão não está encolhida. Para que ele não possa salvar. A Pai manda dizer para você. Que a resposta na causa, ele manda para você com antecedência. Tem lutas aí, tem batalhas aí. E você está olhando assim. Todas as vezes que você olha, você fica... E Deus diz assim, ali estão falando que não tem jeito. Não tem jeito de obter resposta. Não tem jeito de vencer. Eles são mais fortes do que eles. São mais existentes. A burraia. A porta é trocada. Mas Deus falou. Mas Deus falou que vai entrar. Deus falou que vai entrar. Deus falou que vai entregar. Aquilo que é teu, ninguém tira, não. Deus manda dizer para você, nem homem na terra, nem satanás no inferno. É capaz de tirar aquilo que eu falei que é para você. O direito é teu e ninguém vai tomar. Coloca aí, escreve. O direito é meu e ninguém vai tomar. O direito é seu e ninguém vai tomar. E sabe que sentença é essa que está vindo para a sua vida? A sentença de vitória. Você vai comemorar, você vai gritar aí. Você vai bradar aí, você vai gritar, gritar. Venci. Sabe por que venceu? Porque Deus estava do teu lado. Porque foi Deus que julgou essa causa. Quem desceu foi o comandante, o exército do Senhor. Trazendo a resposta, trazendo, sabe? Trazendo o resultado, o resultado da causa. Eles estão lutando aí, mas vão perder. Eles estão lutando aí, mas vão ficar envergonhados. Porque Deus vai mostrar. Deus vai mostrar de que lado Ele está. De que lado Ele está. E a palavra nos diz agora. Que a muralha caiu por terra. E o povo de Deus entrou. Entrou. Assim como Deus disse, aconteceu. Porque Deus não é homem para mentir. Muito menos filho do homem para se arrepender. Do jeito que Deus falou, aconteceu. Eles entraram e cada um tomaram posse. O que? Tomaram posse daquilo que Deus determinou que seria deles. Tudo aquilo que Deus determinou que seria seu. Assim será. Assim será. E nada e nem ninguém. Invalidar. Eu quero ver invalidar o decreto de Deus para tua vida. Eu quero ver tomar das tuas mãos aquilo que Deus falou que vai colocar nas tuas mãos. Tem algo que você nem tomou posse ainda, mas Deus já falou para você. Sabe? A terra é tua. O direito é teu. Alguém está resistindo. Alguém está lutando. Alguém quer que você desista. Mas você tem que lutar. Você tem que lutar. E você só sabe se se venceu. Quando chegar o prazo. Está entendendo? Tem prazo. Tem prazo para terminar essa prova. Sétimo dia vai acelerar. Deus me trouxe aqui para dizer. No sétimo dia eu vou... Eita glória. Eu vou liberar para você, sabe? As pessoas do salmo 70. Apressa-te, oh Deus. Me dá vitória nessa causa. Tinha alguém que ia ser mais demorado. Mas Deus me trouxe aqui para dizer. Que ele vai acelerar o processo. Um processo. Um processo onde você está olhando assim. E você só de olhar para os empeciles. E você já fica cansado. Você já fica querendo desistir. Esforça-te e tem bom ânimo. Papai está dizendo para você. Era para demorar mais. Mas eu vou antecipar. Eu vou antecipar. Enquanto o inimigo está dando viagem perdida. Enquanto o inimigo está dando... Eu não sei o que está fazendo ali. Está lutando, mas a porta está fechada. Não está vindo ali que tem muralha. Não tem. Não tem onde sair. Deus manda e dizia para você que tem uma saída. Tem uma saída. E ele está chegando com uma surpresa. Viu? Com surpresa. Uma grande surpresa vai acontecer nesse cenário. E Deus vai barulhar. Vai barulhar. Vai fazer barulho. Vai fazer barulho. O lado de quem... O lado de quem é fraco. O lado de quem não tem... Não tem ninguém por ele. Não tem ninguém por ela. Você tem um Deus que está do teu lado. Ele me trouxe aqui para dizer. Só vou mandar um reforço. Só vou mandar um reforço. Um reforço. O anjo do Senhor veio. Veio. Veio com a resposta. Veio dizendo o resultado. Ande e toma um pouco. Você está dando o resultado. O resultado. O resultado é que para você vencer... Tem até gente grande que vai cair, viu? Tem até muralha. Muralha. Meu Deus. A muralha está fechada. Vai cair por terra. Não vai ficar pedra sobre pedra. A Bíblia diz que o Senhor derrubou aquela muralha. E o povo de Deus entrou. Entrou porque aconteceu aquilo que Deus disse. E tomou posse da bênção. E cada um tomou posse dos seus direitos. E cada um tomou posse daquilo que Deus falou. Daquilo que Deus falou que colocaria nas suas mãos. Deus vai colocar nas suas mãos aí. Um resultado. Um resultado aí das suas lutas. Um resultado aí daquilo que você está buscando. Um resultado daquilo que estava te fazendo cansar. Um resultado daquilo que você... Eita glória. Que você lutou tanto. Papai está trazendo aí um resultado. Vai chegar nas suas mãos. Esse resultado que você venceu. Esse resultado aí de portas abertas. Esse resultado aí com esse direito. Direito foi... Aconteceu porque Deus julgou a causa. Assim como Deus falou, aconteceu. E houve uma comemoração. Eu quero profetizar uma comemoração. Comemoração com a tua chegada. Te prepara porque você vai olhar e você... E você não vai ver mais o bloqueio. Você não verá mais essas portas fechadas. Tem algo aí que Deus me trouxe aqui pra dizer pra você. Quando você chegar... Quando você chegar, você vai ver que eu vou tirar. Eu vou mover. Eu vou mover. Vou mover. Eu vou tirar da sua frente. Vou tirar do teu caminho, sabe? Quando Deus diz que tira pedra, tropeza no caminho. Uma coisa, né? E quando Deus diz que tira pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. Aquilo que compõe uma muralha, né? Pedra sobre pedra. Ele vai tirar todas as pedras. Todas as pedras que estão impedindo os planos de se cumprir na tua vida. Eu nunca vi... O plano de Deus não dar certo. Mas o plano do inimigo vai dar errado. O plano de Deus vai dar certo. Mas o plano do inimigo tá caindo pela terra. Tem gente aí que vai perder tempo. Vai perder... Vai perder dinheiro. Vai perder moral. Vai perder a causa. Vai passar vergonha. Por quê? Porque Rio Zumbum disse que você não ia conseguir. E Deus vai mostrar. Ele vai mostrar que ele é teu favorito. Ele vai mostrar que quando ele entra, ele resolve, ele decide. Ele faz. Eu quero orar pra você agora, nesse momento, o Salmo 70. Eu já quero que você coloque aí as iniciais da causa que você quer. Vamos vigiar, né? A causa que você quer. Que o Senhor lance por terra. Lance por terra, Senhor. É uma muralha. Só o Senhor. Só o Senhor pra lançar por terra. Lança por terra, Senhor. Essa muralha. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso. Criador dos céus e da terra. Nós te glorificamos. Nós te bendizemos. E aqui, meu Pai, estamos te apresentando cada causa, Senhor. O Senhor sabe. As pessoas que estão lutando aqui, meu Pai. Com pessoas que apareceram no caminho para atrapalhar. Eu venho aqui colocar, meu Pai, essas iniciais. Essas causas. Esses números, Pai. Em Tuas mãos. E pedir pra o Senhor, meu Pai. Meu Deus, acelerar esse processo da vitória ao Teu povo. Debaixo da oração do Salmo 70, eu peço livramento. Eu peço um aceleramento. Eu peço, meu Pai, o resultado. Essa pessoa tanto luta, tanto busca. Livrai, meu Deus. Apresta-te, Senhor, a ajudar. Sejam humilhados e frustrados. Os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados. Os que desejam a minha ruína. Retrocedam desgraça. Os que zombam de mim. Mas, regozija-se e alegre em Ti. Todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a Tua salvação. Como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apresta-te, ó Deus. Tu és o meu socorro. O meu libertador. Senhor, não te demores. Ó Pai, não te demores. Olhar, meu Pai. Olhar para a Tua filha, Tua filha. Que chegou aqui, Senhor. Precisando. Precisando, meu Pai, de uma resposta. Precisando, meu Deus. Precisando. Precisando da Tua mão. Olhar, Senhor. Olhar para cada vida, para cada pessoa. Tu és o nosso socorro. A nossa fortaleza. Aquele que está conosco, bem presente. Nos momentos de tribulação. Pai. Dá ordem agora. Dê ordem agora aos anjos. É o respeito. De cada pessoa. De cada vida. Meu Deus, proteja e guarde. De todo o mal, Pai. Livra. Põe nas mãos, Senhor. O que te direita dessas pessoas. Pai, envia agora. Envia reforço. Envia, meu Pai. Coloca do lado essa pessoa. Pessoas, assim como o Senhor enviou. Aquele anjo. Com a resposta. Operando o Senhor em nossas vidas. Quem impedirá, Pai? Se nós pedimos julga a nossa causa. O Senhor não tem o culpado por inocente. E também não tem o inocente como culpado. Em Tuas mãos eu coloco cada nome. Em Tuas mãos eu coloco cada pedido de oração. Em Tuas mãos eu coloco cada vida. E peço que o Senhor venha a ser glorificado, Senhor. Nesta casa. Nesta causa. Nesta família. Que o Senhor lance por terra tudo aquilo que Ele me colocou para atrapalhar essa vida. Toda muralha, meu Pai. Venha a ruir. Venha a perder as forças. Que o Senhor vá enfraquecendo, Pai. Que o Senhor vá enfraquecendo, meu Deus. A fortaleza do inimigo. Que o Senhor vá enfraquecendo, meu Pai. Tudo aquilo foi colocado de propósito. Para atrapalhar o Teu Filho. A Tua Filha em nome do Senhor Jesus Cristo. Lança por terra, Pai. Tire esse grito que está preso da garganta do Teu Filho e da Tua filha. Assine essa vitória. Põe nas mãos aquilo que Ele está lutando. Ela está lutando, Pai. Está vigiando. Está orando. Está perseverando. Que a data da bênção esteja marcada. E que o Teu nome venha a ser glorificado. É assim que eu Te peço e já Te acredeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Seu dia seja de milagre. Que o Seu dia seja de resposta divina. Que o Seu dia seja uma bênção. Eu Te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E declaro pela fé e profetizo. As bênçãos de Deus e os Teus negócios. A bênção de Deus na Tua saída. E uma surpresa gloriosa. Nas Tuas mãos. Na Tua vinda. Que Deus e os céus te guardem. Jeová Shalom. O Deus de paz te abençoe. Ótimo dia para você e para toda a sua família. Paz e prosperidade.